Música Vereador, começa mais um ano legislativo, quais são as expectativas? Expectativas boas, 2018, né? Tivemos a nossa experiência de um ano como vereador, já mais maduro, como todo o processo de curva de aprendizado, vários projetos nossos já foram aprovados em 2017, vamos dar continuidade, vamos focar, como sempre focamos, na saúde, nas pessoas com deficiência, na segurança pública, combate à corrupção, trazendo uma agilidade também nos projetos, nas ideias e tornando o Salvador cada vez mais acessível. Mariano, como é que você analisa a atuação de Leoprates à frente da Casa Legislativa? Excelente, deu uma dinâmica grande à Casa, batemos vários recordes no ano de 2017, 100 sessões foram realizadas em 2017, vários projetos vereadores, projetos executivos importantes foram votados, então está de parabéns o presidente Leoprates pela dinâmica dada, pela inovação e pelo comprometimento. Assim como o Leoprates foi um excelente presidente, tivemos vários vereadores também muito atuantes na Casa.